Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Morreu na manhã de hoje o motorista da Expressa Embaixador, Volmiro da Silva Rosa, de 48 anos. Ele foi vítima de acidentes de trânsito na noite de ontem, no quilômetro 433 da BR-116 em Cristal, envolvendo um carro e uma carreta. O motorista havia ficado preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos. Volmiro trabalhava na empresa desde 2002, sempre na linha Pelotas Porto Alegre. Segundo colegas, este foi o único acidente de trânsito desde que ele ingressou no Expressa Embaixador. O motorista era casado e tinha três filhos. O acidente resultou ainda na morte da motorista do Ford K, que não teve nome divulgado. Música 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 Música